Ai que saudade, tu dois, três, ai que saudade, FB, FB A notícia se espalhou, oi que se foi, mas dois amigos do comando vermelho Essa guerra não tem fim, eles foram pra essa luta Ai que saudade, tu dois, três, que saudade, mano FB, com humildade eles tinham atitude de guerreiro E deram suas vidas pelo comando vermelho Eu não entendo, o X9 fica aguenta sem saber E os amigos tão na boca pra poder sobreviver LBR do Trembala, lança isso aqui no Youtube que vai virar sucesso A miséria e tanta desigualdade, esse é o bonde do X9 Ajudaria até com nós, né, verme de bota preta que vai calar nossa voz Mando avisar, que aqui o bagulho é doido e a vitância Será em breve, pros amigos que se foram Essa letra que eu mando, é memória dos amigos Que hoje são lá com Deus, e é por isso que eu digo Ainda hoje me peguei com lágrima nos olhos Me emocionei, passou um filme na minha mente Aquela cena triste que presenciei foi muito forte Noite sinistra aconteceu tudo tão de repente E o pior é que tiraram a vida do menor Os cruzinhos, e tô lá na parte alta Sem tempo de reação, um pelo caiu só Moleque doido do Trembala, lança isso aqui no Youtube que vai virar sucesso Que não tinha nada a ver Depois veio falando que foi troca de tiro E a sociedade não entende a nossa revolta E o motivo por que nós virávamos Deixa eu falar Nós sofremos no dia a dia da comunidade Desde pequeno, aprendendo daquele jeito Aí vem esse safado, esculachando geral Alimentando o ódio que tenho aqui no peito Mas uma vida é uma vida, olha eu tenho o que dizer Eu sei que aí do céu, tu ajuda a nos proteger Passa o tempo que passa, nunca vamos te esquecer A saudade de você, mas uma vida é uma vida, olha eu tenho o que dizer Eu sei que aí do céu, tu ajuda a nos proteger Lanças isso aqui no Youtube que vai virar sucesso Nunca vamos te esquecer